Ele é tão lindo. O Harry Styles é perfeito, né, amiga? Olha ele. Eu adoro ele, amiga. Eu queria muito ir no show. Ele é muito talentoso, né? Eu queria mesmo era que ele fosse meu namorado. Isso sim. Ué, e o Daniel? Ah, eu amo o Daniel, mas o Harry é o Harry, né, meu amor? Olha, sabe o que seria perfeito? Se eles dois fossem um só. Isso sim seria perfeito, hein? É. Peraí, já sei. Ih, o que você tá pensando, hein, Camila? Amiga, eu amo o jeitinho do Daniel. E eu amo o estilo do Harry. Eu podia tentar juntar isso. É, mas aí você vai estar mudando o Daniel, né, amiga? Exato. Ai, amiga, acho que não é uma boa ideia, não. Ai, amiga, ele nem vai perceber. Nossa, hoje o dia foi puxado. Eu tava morrendo de fome. O lanche tá bem gostoso. Eu tava com tanta fome que eu comi o lanche todo, hein, bonitinho tudo de uma vez só. Relaxa. Daniel, eu tava pensando numa coisinha. Que coisinha? Eu acho que você devia usar o cabelo mais assim, sabe, bagunçado. Pera, deixa eu ver. Ai, tá vendo, fica perfeito. O que você acha? Deixa eu ver, peraí. Olha. Peraí. Assim, pra cima assim, tudo bem. Eu não me importo de usar o cabelo assim. Ah, jura? Juro? Que fofo, você fica lindo. É sério? Você gostou? Sim, mas tem que ser bem bagunçadão, sabe? Bem descolado. Pra cá ou pra lá? Pra cá. Não, melhor, é mais forte. Ixi, sem drive, sem drive. Que leve, ficou melhor. Não, não, peraí que eu vou voltar. Daniel, deixa eu ver. Peraí, aí? Vem aqui. Peraí. Tcharam! Que isso? Tá de mudança, Camila? Na verdade, não. Eu trouxe essas roupas pra você. Ai, você vai ficar tão lindo nelas, Daniel. Vamos lá experimentar logo, tá? Eu montei um novo visual pra você. Um arraso. Bom. Ah, peraí, eu tô estudando aqui. Vai ser rapidinho, eu prometo. Bora, vambora. Eu tô mudando uma coisa. Ai, você vai ficar lindo. É. Ai, que tudo. Você tá perfeito. O que você achou? Ah, não é bem o meu estilo de roupa, né? Mas, ah, eu achei bonito. Ai, que bom que você gostou. Eu vou providenciar outras roupas pra você, tá? Não, Camila, não precisa. É que esse tipo de roupa, eu não curto muito. Ah, mas vale o esforço, né? Você tá lindo, cara. Valeu. Você tá igualzinho o hairstyle. Sério, tá igual. Quem? Olha, agora tá na minha hora de usar o estúdio, então eu vou ter que ir lá. Mas não tira essa roupa, você tá muito icônico, tá perfeito. E assim, andando pela estrada da vida. Vem pra cá. Pra cá? Isso. Tá, mas você tem lápis aí? Não. Tá, mas nessa é quanto? Daniel, olha só o que eu encontrei. É perfeito pro seu look de hoje. Ah, que maneiro, Camila. Só peraí que a gente tá ensaiando. Ah, então sei, mas é só... Peraí, é só enrolar no pescoço e pode voltar a ensaiar. Eita, calma aí, Camila. Peraí, a gente tá ensaiando. Parece que agora você só pensa em me vestir com essas coisas. Ai, não, não é isso. Eu só queria te... Me transformar em quê? No hairstyle? É isso? Só que não vai dar, Camila, porque eu sou o Daniel. E eu achei que você gostasse de mim. Mas eu não quero ficar do lado de alguém que não goste de mim do jeito que eu sou. Poxa, você vacilou, hein, amiga? Nada a ver. O Daniel faz tudo por você. Eu só queria uma coisa diferente, né? Você queria transformar ele no seu ídolo. As coisas têm limites, né, amiga? Não andei mal, né? É, muito. Eu acho que ele nunca mais vai querer falar comigo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Daniel, espera. Eu quero me desculpar com você. Tá. Fala. Olha, o que eu fiz foi muito errado. Eu gosto de você do jeitinho que você é. Só que não parece, né, Camila? O que parece é que você gosta muito mais do hairstyle do que de mim. Olha, isso foi um exagero meu. Eu tava encantada por ele ser uma pessoa cheia de talentos, um ícone da música, da moda. Essas coisas, você sabe. Tá, mas e eu? Eu não sou bom pra você o suficiente? Você é incrível, Daniel. Eu tentei te transformar nele porque eu queria me sentir próxima de alguém que eu admiro. Mas aí eu acabei transferindo tudo isso pra você. Mas olha, você é perfeitinho do jeito que você é. E eu não quero que você fique triste comigo. Eu te amo. Você me desculpa. Ai, fala alguma coisa, Daniel. Desculpa. Amor, eu também te amo. Tá, agora me dá aquela valê que você tava comendo. Ah, então é por isso... É por isso que você me desculpa. Não, claro que não, né? É por isso que você me desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma